Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alannius of Tsushima. É isso aí, galera, eu estou aqui com o meu querido Alannius de Tsushima, chegou aí tem pouco tempo na sua viagem, nas suas férias aí, porque nós temos que falar, rapaz, de Ghosts of Tsushima. Sim, esse jogo que foi lançado aí no ano de 2020 foi um sucesso, cara, muita gente gostou, inclusive a gente aqui do Melu, jogo muito divertido, muito bacana. Estão rolando aí agora, Alannius, rumores do Ghosts of Tsushima 2, que pode vir aí no futuro, entendeu? E aconteceu uma parada que dá ainda mais veracidade pro negócio, que é um cara que trabalha dentro ali da Sucker Punch, que ele colocou ali na sua descrição, uma coisa que pode ter entregado aí realmente os planos de um próximo jogo. Mas antes de continuar, você já sabe, mano, se você curte o nosso trampo aqui no Meia Lua, um segundinho que você tirar aí e poder clicar nesse likezinho, se inscrever no canal também, poder ajudar a gente a chegar nos 50 mil inscritos aí, e também ativar o sininho com todas as notificações, vocês vão ficar por dentro de tudo e ainda vão ajudar a gente demais nesse processo, cara. Acesse o nosso site, que é o Melu.net, a plataforma roxa de lives, onde a gente tá fazendo lives lá toda semana pra vocês, inclusive a gente tá voltando a fazer no Face, e também acesse os nossos grupos do Telegram e do Discord pra gente poder ter um contato mais próximo. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alannius, antes da gente começar a discutir e dar a nossa opinião a respeito disso também, vamos mostrar pra galera o que que tá acontecendo, ó. Vou mudar minha perspectiva de tela aqui, ó, pra que vocês possam ver. Estamos aqui com um print, que foi tirado, assim, há alguns dias aí, porque o Dave Molloy, que é o Video Cinematic Creative Director, entendeu, que é o cara que trabalha em cinematics e vídeos lá pra Sucker Punch, ele tinha colocado em sua descrição o seguinte, mano, ó. No atual momento, trabalhando em Ghost of Tsushima para o PlayStation 5, para a Sony e PlayStation 5 e tudo mais. Daí a galera pode pensar, né, Alannius, assim, O Ghost of Tsushima, ele teve um patch de atualização agora pro PlayStation 5, onde o jogo roda a 60 FPS cravado, mano. Negócio lindo, maravilhoso, bonito, muito bom. Cheguei a testar aqui e realmente vale a pena. Se você tem um PlayStation 5 e ainda tem que jogar Ghost of Tsushima, mano, ainda quer jogar esse jogo maravilhoso, coloca, porque fica muito bom em 60 frames. Tá aqui dessa forma, aí passado algum tempo, a galera já ficou tipo, Opa, eles tão trabalhando em Ghost of Tsushima pro PlayStation 5, como é que é esse negócio aí, rapaz? Aí, passou-se um tempo, a gente vai olhar no perfil agora do LinkedIn atualmente, né? Olha só, eu já até deixei a aba separadinha aqui, ó. Daí a gente vai olhar na mesma descrição dele, ó. Tá aqui, ó. Atualmente trabalhando em Ghost of Tsushima para a Sony PlayStation. Já não tem PS5 mais, Alannius. É uma atitude um pouco suspeita, porque no primeiro momento gera, né, aquela comoção, né? Caramba e tal, mas aí saiu o patch de atualização daquela tranquilizada, né? Ah, não, ele tava falando do patch. Mas o fato de ter removido, de ter feito alteração, isso aponta pra algumas direções, assim, sabe? Tipo, coisa do tipo, ai, caramba, os caras vão pensar que vai sair um novo. Ou então, ai, caramba, você tá contando que vai sair um novo. Qualquer uma dessas situações é válida e como Ghost of Tsushima foi um jogo que, no voto do público, receberia aí o Game of the Year, Então, tudo indica que ele pode ter, sim, uma continuidade. Ele foi muito bem recebido, né? Exatamente, cara. E, assim, esse negócio dessa descrição que ele colocou aqui no LinkedIn dele, eu vi muitos sites comentando que isso aqui apareceu já bem depois de ter saído o patch de atualização do Ghost of Tsushima para o PlayStation 5. Então, pra muitos, isso não tinha correlação alguma com essa atualização de performance no novo console. Então, assim, cara, eu acho que ele pode ter dado uma escorregadinha aí, pode não ser nada. Ele colocou ali, pá, de boa, sim, ele errou, colocou o PlayStation 5, ok? Mas, eu acho, na minha opinião, que ele deve ter dado uma escorregadinha ali e ter entregado um pouquinho o ouro de que, de fato, pode estar vindo aí um Ghost of Tsushima 2 no futuro. Porque, olha só, é que nem o Alanis falou, cara, Ghost of Tsushima, ele foi um jogo muito premiado. Ele teve, se eu não me engano, cinco indicações no The Game Awards, vocês podem até me corrigir aí embaixo nos comentários, porque eu realmente não lembro. E ele ganhou algumas dessas indicações aí, como, por exemplo, melhor direção de arte, que o jogo realmente é muito bonito. E ele traz alguns aspectos muito legais, assim, que são divertidos dentro dele, que é o seu gameplay, a sua história também, apesar de não ser tão profunda, assim, ela cativa o jogador, entendeu? Você vê a jornada do Jin Sakai ali, dele se transformando de um samurai pra um Ghost. É uma jornada que, assim, vale muito a pena a gente conferir. Fora o sistema de combate, né, mano, que é uma das coisas mais divertidas, assim, que eu já joguei, e de jogos de samurai, que a gente curte pra caramba, né? Eu acho que é um dos melhores já feitos, se não o melhor, né, Alanis? Ghost of Tsushima é um jogo que eu não cheguei a jogar, então a experiência em si eu acabei não tendo ali, mas eu acompanhei, mesmo de longe, eu acabei acompanhando ali. De longe no sentido de não jogar, né? Eu gostei muito daquilo que eu vi, desde o primeiro momento da apresentação do jogo, ele representava o jogo de samurai que eu sempre quis jogar. Sorte que tinha o Sekiro ali pra matar um pouco a vontade, mas não é a mesma coisa. O combate de Ghost of Tsushima, a forma como a história é apresentada e todos os elementos ali, os ambientes, os cenários daqui. É uma das coisas mais impressionantes que o jogo traz de fato, cara, a questão dos cenários, assim, os ambientes que a gente passa. Ele, graficamente, ele é muito belo, em questão de trilha sonora também, ele é belíssimo, entendeu? Fora os combates ali, que são muito plásticos, são muito estilosos, assim, de você ver os movimentos dos samurais sendo tratados ali dentro do jogo de uma maneira tão fiel, entende? A movimentação de espadas e tudo. E essa história, cara, da invasão dos mongóis aí no Japão e tudo mais, ainda tem um pouco de chão ali, pelo menos no período onde parou a história do Jin Sakai, onde terminou, na verdade, do primeiro jogo. Tem ainda chão pra eles poderem explorar isso daí, que pode acontecer, sim, em nenhum segundo jogo da franquia aí pela Sucker Punch. Eu fico muito animado, cara, eu fico muito animado mesmo por isso, entendeu? Espero que isso aqui, essa escorregada, tenha sido real mesmo, não um simples erro que ele corrigiu ali e não tem nada no futuro aí, embora eu acredite que não foi um erro. E eu fico muito ansioso pro que tá por vir, mano. Eu quero muito ver como eles vão evoluir ainda mais o aspecto do jogo em termos de combate, cenários, trilha sonora e o que eles podem trazer de inovações, cara, com relação ao que eles mostraram no primeiro jogo. Eu tô curioso pra ver uma continuação, eu fico ansioso, né, na questão de que mais conteúdos nesse sentido sejam produzidos, né, e se for uma continuação do Ghost, muito legal, né? Eu acredito que a galera vai receber bem da forma como recebeu, só eles continuarem trabalhando direito, hein? Exatamente, cara. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acham disso, cara? Pra vocês, está vindo aí de fato no futuro um Ghost of Tsushima 2? Claro que a gente não deve ter o jogo tão logo assim, mas isso daqui é sim um indício de que alguma coisa está por vir, até porque a Sucker Punch, eu tinha até esqueci de falar isso, tinha divulgado aí algumas vagas pra poder trabalhar aí um jogo deles. Então isso é mais um indício. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, você deu uma olhada do golpinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais... FOLOS! 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 FOLOS!